Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não a minha honey Baby 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 Honey Baby Oh, minha honey Baby 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 Honey Baby Baby A minha grande obsessão A minha honey Baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer, que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anéis, evolucendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não A minha honey, baby, baby, honey, baby A minha honey, baby, baby, honey, baby Uau, 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 u Obrigado.